Uma caixa modular e aqui eu provo na prática, quer dizer, não, apenas comprovo o que o Gonzaga encontrou, na verdade publicou em 1998, há 21 anos, que as abelhas podem fazer em caixa modular. No caso que ele trabalhou foi com duas outras mandaçaia, foi a melitina quadrofaciata anti-dióides, e a melitina quadrofaciata, quadrofaciata, ele encontrou 1,6 kg a ano de geopropos. Vamos olhar aqui, vou tirar aqui, está só com o ninho, tirar só aqui a tampa da caixa, a gente dá uma olhadinha aqui bem legal, como é que está isso aqui, então isso aqui vai, de quanto que ele falou aqui, tem o plástico, tem tudo aqui, olha a quantidade de geopropos, ela fez um tapete aqui, eu não vou mexer, porque aqui, certamente tem uns 2 centímetros, o tamanho dessa caixa é 22 por 22, interno, e 8 centímetros de profundidade, está aí, tem um verdadeiro tapete debaixo do plástico, debaixo da tampa, e é isso que acontece, aí imagina aqui, a gente tem que pensar sempre numa questão, o quanto a abelha não trabalhou para buscar, não sabe nem a distância que ela encontrou esse barro, para formar essa camada de geoprópolis, então se a gente pensasse aqui, o que seria, se ela não fizesse isso, como outras caixas que a gente tem com, a gente pode olhar aqui outras caixas aqui, no mesmo heliponar, que aqui é a casa do Morena, então a gente, a genética que trabalha também, a mesma que eu trabalho, os cuidados são os mesmos, então isso representaria uma quantidade enorme de trabalho em outro sentido, ou seja, produção de mel, acúmulo de poli, construção de ninho para aumentar a abelha, então tudo isso a gente tem que pensar, a caixa sem vedação, eu digo caixa articulada, falo, não estou falando mal nem bem, ela não tem vedação, e a abelha acaba fazendo isso, se a gente abrir outra caixa, vamos abrir outra caixa ali para a gente ver, do mesmo tipo, caixa modular, só nós estamos com outra caixa aqui, do mesmo, é o mesmo tipo de caixa, caixa modular, ela tem, está com o sobrinho, vamos olhar aqui, olha aqui o que está acontecendo, o que nós temos aqui, ela não passou praticamente nada, vou só tirar aqui um pouquinho do geoprópolis, para a gente ter um pouco de acesso, não vou tirar muito não, ó, o ninho da abelha está lá embaixo, pode olhar, ela não consegue mais, vir mais para cá, subir, fiz aqui alguns potes de alimento, potes de mel bem poucos aqui, pouquíssimos potes de mel, diferente do que a gente olhou há pouco, em outra caixa aqui, eu vou pegar uma caixa não modular, uma caixa horizontal, que é a caixa Santos, para a gente olhar, aqui é dura, aqui tem uma camada enorme, na verdade, olhando aqui, ela já está com 4 cm de espessura, mas aqui nessa parte, na lateral, já tem também toda uma, uma borda, se a gente for pensar, a caixa tem 8 cm de profundidade, já está cheio só de geoprópolis, praticamente, está fechando tudo, só vai ficar aquela parte ali central, que a gente está vendo aqui, ó, aqui está o ninho da abelha, a gente olhar, só lembrando, normalmente eu nunca uso pegar direto com a mão, já peguei em caixa, certo, apesar de ter lavado minhas mãos há pouco, mas a gente está olhando aqui o ninho da abelha, vou pegar aqui um pedaço de coisa para a gente olhar aqui esse ninho, a recomendação que eu faço, eu peguei aqui um pedacinho de galho, apenas para ver aqui, abrindo um invólucro, a gente vê aqui onde é, como é que está as crias, não tem muita cria não, a abelha está trabalhando, está tentando fazer o controle térmico, e aqui, olha, onde está as crias delas, aqui, olha, vendo ali, olha, poucas crias, olha, tem mais em volta do que crias, olha, lá embaixo, está a abelha não, aqui, olha, está apontando aqui, olha, que está, nessa parte aqui, a ponta do pedaço de madeira, está as crias da abelha, o que que eu chamo a atenção, muita gente não sabe disso, não domina conhecimento, o que é que tem, a argila vem das rochas, o que acontece com esses materiais, são, aquece rápido e esfria rápido, então, a abelha vai ficar tentando fazer isso tudo, quanto mais ela bota, vai esfriando, o aquecimento fica aqui, só o que ela controla aqui dentro, e aí, ela vai acumulando mais geopropos, aqui, tem aqui já, uma caixa como essa aqui, já tem uns 2 kg de geopropos, já passou do que Gonzaga explicou, e aí, não é interessante para a abelha, vamos pegar, eu vou pegar uma caixa modular, modular não, uma caixa horizontal, para a gente ver isso, ver a diferença, ó, pessoal, a caixa horizontal, o que acontece, ó, tem um plástico, do jeito da outra, um pouco de geopropos, pouco aqui nas bordas, mas, o que que acontece, a abelha está trabalhando, está bem, está aqui as crias da abelha, daquele pedacinho de madeira ali, por favor, eu vou aqui fazer a mesma coisa, gente, ó, não vou, quando comparar aqui, ó, as crias da abelha está aqui, ó, eu não vou pegar, ó, ela está trazendo lá de baixo, aqui a avoração, ó, 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 ó a diferença aqui, olha o tamanho dos discos que a abelha está trazendo, ó, ó, a qualidade, diferente do que a gente estava olhando lá na caixa modular, não estou aqui condenando caixa modular não, quem quer usar, não tem, não tem essa não, mas só, olha só, olha a saúde da abelha, se chama de saúde, pode ser chamada, comparada com a outra, se a gente cria muito bonita, a abelha é muito forte, é uma caixa horizontal, então está aqui, ó, pessoal, a abelha voando, então fica esse exercício para vocês, quem está criando abelha, estou dizendo, não estou condenando nenhum tipo de caixa, qualquer caixa é válido, inclusive, no passado, o que eu ouvi os meus ancestrais fazendo, é criar em cortiço, que é o cortiço, é um galho da madeira, mas, lembrando que se você tem uma caixa com melhor vedação, você, a abelha vai trabalhar mesmo nesse sentido de acumular geoprópolis, que é o barro, comenta a abelha, mas, lembrando que se você tem uma caixa que eu uso,